Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do We Love Katamari We Roll aqui no Playstation 5, jogo que com muita alegria, a mesma alegria do Prince Saltitante Cantarolante aqui, nós recebemos da Bandai, então muito obrigado Bandai Brasil aí Pelo apoio, pela confiança e a gente tem missões agora Algum pássaro, ah não, esse cara tem um chapéu de pássaro, um origami Dobraduras de papel, eu não conheço Katamari Damacy, mas o meu amigo ama Veja bem, esse amigo, ou melhor, essa amiga, ela tá doente agora e não tá na escola Eu quero que ela melhore em breve, então estamos fazendo mil origamis Mas os origamis acabaram se espalhando com o vento e tá uma bagunça Alteza, você pode nos ajudar a coletar os origamis pra minha amiga? O que? Já é dia 7 de junho, com o rápido o tempo passa Nós estamos ficando pra trás dos tempos? Bom, nós nos preocupamos, Katamari Damacy se preocupa Ah, o príncipe, a gente quer te perguntar uma coisa O que que tá na moda esses dias? O que? Origami? Fazer um... fazer mil origamis com um papel? Como é que você poderia mentir pra gente? Mas Alteza, você é tão sexy Sexy, né? Bom, nesse ano não é sobre a biotecnologia, não É tudo sobre origami, a gente acha Fazer mil origamis com um papelzinho Isso aqui que é a verdadeira tecnologia de ponta Tá muito quente, muito na moda, muito legal Muito bem, vamos rolar e nos tornar legais Ah, gostamos dessa história Um pedido de melhoras pra uma amiga, que legal O que? Nós? Bom, nós temos amigos também Mas não é ninguém muito importante Só paz, amor e alguns outros caras Ah, mas nos esquecemos do Katamari Você tem esse tempo aqui pra rolar um monte de origamis de papel Mil deles pra garantir um pedido Então, o subjetivo é mil Mas será que você vai conseguir, príncipe? Boa sorte Caraca, mil? Tá bom então, hein? Tava falando que dá, então deve dar, né? Ah, já cresceu um pouquinho a nossa Katamari Caraca, uma galinha andando no meio da sala de aula Que absurdo, né? Que loucura Bom, tem um passarinho de verdade aí Junto com os origami de passarinho Bom caminho aqui pra... Opa, carom O que eu acho que ainda tinha coisa lá em cima? A apurar Tinha, viu? Cara, agora eu não sei muito onde ir Acho que... Dá pra abrir aqui? Tá aberta a porta? Ah, tá! Ah, tá! Aquela sala não ia ter mais coisa Aqui tá bonito Aqui tá legal Bom, cruza aí Porque eu acho que ele passa pro outro lado Isso Ele cresceu ali Acho que quase na metade do caminho Tem um Katamari Seguindo a gente Um Katamari Não Um origami Tudo Sei lá Tudo pra lá Vem japonês Aliás Pegamos Tá bom Ah, aqui tem muita Legal Não vale a pena perder muito tempo Quando é um só Pega o gato ali também Por que não, né? Ah, aqui ó Tem coisa pra cá E essa salinha aqui Ah Olha, salinha cheia dos origami também O show de um pássaro rolando Por que não, afinal Só porque é grande Não significa que Conta Como Dez passarinhos Ainda assim É um só Caraca A gente tá com Tá atrás da meta aí Rapaz Aqui a gente não entrou, né? Boa A gente precisa ir de algum lugar Com muitos deles A gente perdeu muito tempo ali No começo, né? Não tem outra sala ali pro outro lado Nem nada E aqui? Aqui onde a gente veio agora, né? Ah Deve ter Ali a gente foi, né? E aqui também, eu acho É Esse aqui vai ter que Contar de novo Apenas que a gente pegou um primo Falamos algo estranho Tá Bom, você terminou aí Quer ir pra casa? Ok Faltou 40 O origami O origami Difícil, hein? Acho que o nosso rei não ficará satisfeito Bom, nós brincamos demais Essa é a habilidade que mostramos com o origami Dobramos de tudo Sonhos Os mentes Ventos E o próprio tempo Tudo isso com esse braço dourado e o direito Ah, um catamar Em vez de lugar nenhum Que pena 960 Faltou tão pouco Mas é o pensamento que conta Sim, o pensamento vale mais do que mil origamis E o amigo Provavelmente vai melhorar Se fossem mil origamis Provavelmente melhoraria ainda mais, né? Ah, olha É o primo Opeu O que você estava fazendo na terra? O que você estava doente? No banheiro? Bom, a gente não faz ideia O que você está falando Você tem razão Estava tão perto Melhor do que nada, né? Então Ela vive no Alasca Como é que eu vou fazer Para esses origamis chegarem até ela? Ah, já sei Deixa eu colocar esse catamarho no Cosmo Assim ela vai poder ver de qualquer lugar? Ah, sim Uma ideia muito boa Muito bom para o Cosmos também Muito bom para a sua amiga também Vamos colocar lá no Cosmo Ah, será que deu certo, então? Porque faltou tão pouquinho, né? Agora ela pode vê-lo De qualquer lugar Espero que ela melhore em breve Que bom Achei que ia dar errado Ah, vai ter um troféu de bronze Nós amamos o garoto com chapéu de origami Que bom O jogo foi generoso ali Bom dia Estou bem entediada Então, você é o Rei Prazer te conhecer Eu tenho quase 89 anos Mas eu sou jovem no coração Bom, a minha perspectiva ainda é Muito recente Um amigo me contou que da catamarho da macia ainda é divertido É verdade? Ah, o cabelo do príncipe é tedioso Não é divertido Você sabe que tem opções, não sabe? Tem afro Tem um boicano Ah, mas a gente acabou de lembrar A gente já teve um pompador Nós éramos os mais afiados Não mais afiados Esses eram os dias O que é empolgação? Você quer empolgação? Você está falando de um pompador? Não É muito tarde agora Nossa, mas Nossa Alteza Então Pra Frentex É mesmo? É bom Então começando agora Vamos Pro estilo de vanguarda Ok Vamos lá Será que um pompador é tipo um Topetezinho? Deve ser, né? Porque já teve um topetezinho Bom, muito bem Vamos rolar aqui Tá tão ensolarado É um dia lindo aqui fora Muito bem, príncipe É hora da escalada Vamos andando A gente vai esquecer do catamar Você tem 12 minutos pra fazer 12 metros Se você conseguir Seria legal A príncipe é toda sua Ó, música é relaxante Um leite aí Pra crescer forte Ó, o sapinho Ah, não dá Ele tá conseguindo pegar os produtos Todos no chão Ali Essa estatua Onipresente Ali Aqui foi onde começou Eu acho Ah, o porquinho não dá Ah, o porquinho não dá Acha agora os sapos Sem Ah, fiz um piquenique com o cheeseburger Carregando Carregando Eu não posso Opa A gente pode finalmente falar Onde é que nós estamos Onde é que nós estávamos Ah, sim Tinha uma bela cabeleira E tinha um visual muito legal Se destacando Mas pode ser um problema também Porque Se não cuidar direito Fica feio Mas é muito mais Sobre nossa atitude E o estilo Agora você pode ir pra mais lugares Rolando a partir dali Seja mais rebelde Seja mais glamouroso Ah, legal que tem uma bússola Apontando o que é aqui pra frente É Uma banda de uma katamari Só Ah, legal que tem uma batata Eu acho uma piada tão legal que tem uma música orquestrada e bonita pra essa fase, na verdade. As musiquinhas meio bobas e fofas que costuma ter sempre. Ah, vai repetir agora, então a música dura uns 3 minutos e pouquinho. A gente consegue pegar esse aqui? Não, não vale a pena ir pra lá então. Vem a volta. Essas panelas aqui dá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No meio dá deus. A Tamari tá agora ainda maior aqui Ah, vai ajudar pra começar Vai pegar pessoas de médio e pequeno porte ali, aparentemente Agora até os adultos, olha Um ladrão Tão evidente e tão óbvio Agora consegue pegar esse? Consegue É, um centímetro cada um desses, não tá ruim não Ah, vamos perseguir seres humanos agora Olha essa pirâmide humana ali A educação física rolando ali do lado Será que a gente consegue ele? Consegue Ah, é bom que a passagem já é ali Vamos acabar de pegar aqui Boa Novamente carregando Ah, finalmente podemos falar, eu não gosto do low De todo modo a gente não consegue mais lidar com fazer esse cabelo não A gente pode fazer um, a gente não consegue fazer um cabelo que chama tanta atenção Então, com timidez E estamos aposentando aqui Porque nós éramos muito jovens na época E aí a juventude tem o luxo de poder passar vergonha Mas é importante viver essa fase, muito importante Agora você pode ir pra mais lugares rolando ali Role com estilo Nossa, essas bolas aí não dá Olha o tapetão desse aqui É, piscinão dele Ah, dá pra pegar a grade aqui também Essa grade é boa, claro Mas não dá pra pegar a bola ainda Tá bom Vamos ver o que que nos aguarda No mundo Ah, não quero subir aqui não Opa No mundo mais adiante aqui O tamanho da Katamari vai escalar mesmo Quando a gente puder começar a pegar esses carros aqui Pra agora Ah, policial Não só do mal Vamos só rolando Em nome do poder da amizade Agora a Katamari tá grande, hein Pega vaca Pega Precisa pegar coisas grandes aqui Pra Não tem muito tempo sobrando não, hein Vamos ver pra cá Mais carros e mais carros Nos Katamari Dispare de tamanho Por favor Ah, tem baleia ali Já tá um pouco além da nossa capacidade Só até o elefante tá ali, ó Ó, cada carro Dá o que? Uns 5 centímetros de Katamari As pessoas agregam Agregam legal também Aqui, ó Tem vaga Ah, pena que não deu pra pegar esse elefante aqui, ó Uma corunha legal Cara, giganteja esse mapa, hein Vai dar Vai dar, vai dar Que bom Chegou na bar Doze metros Doze metros já? O que? Doze metros? Nós pedimos por Doze metros de Katamari, né? É mesmo? Távamos distraídos Com o nosso cabelo E não lembramos tão bem assim Mas, já que você tá aqui De todo modo Vamos fazer uma Katamari Ainda maior, ó Pegando container Pegando casa Ó Ó, disparou a Katamari Que maravilha Que maravilha Aí sim Vai lá Árvores Elefantes Casas Tudo Templo aqui também Ok, terminou Como é que foi a rolagem De hoje Ah, isso é legal Quer ir pra casa? Tá bom Uma senhora Katamari aqui, hein Ah, esse cabelo Me lembra Os velhos tempos É tão sentimental E maravilhoso Tantas memórias O que é isso? Katamari? É, dando uma olhada Parece meio Pela metade O tamanho Aparência Dezoito metros É medíocre Katamari que Se destaque É isso que a gente queria ver Bom, mas parece que tem muitos veículos nela Exceto que a gente gosta De uma Katamari com muitos drinks Ah, acabou? Esse é o fim Foi um pouco tedioso Só tem que fazer as coisas maiores Para o jogo ficar divertido Eu não preciso de uma Katamari tediosa Pode ficar com ela, Alteza Ah, é mesmo? Você está dando para a gente, é? Sério? Fabuloso Então, ficamos muito satisfeitos O que a gente deveria fazer Eu já sei Vamos colocar no Cosmos É isso que faremos Ah, a Katamari vai para o espaço? Isso é meio embolgante Ah, é isso que a gente deveria fazer A Katamari vai para o espaço Bom, prometo que teve alguma alegria antes do fim ali, né? Bom, salve os pandas Apoia uma boa causa hoje Salve os pandas vermelhos Não sei que a gente se envolva Os pandas vermelhos vão virar pandas normais Eles precisam comer morangos suculentos Ou então vão virar pandas normais Por isso que a gente está levantando dinheiro Para trazer morangos aos pandas Precisamos do seu apoio Chocolate é muito gostoso Tão delicioso quando você está cansado E as trufas É o céu Ah, oi príncipe O que? Que pandas? Os pandas vermelhos? Ah, os pandas que apareceram na abertura do jogo Porque eles estão ficando mais escuros Talvez eles tenham o sabor de chocolate A gente não tem problema nenhum com isso, mas O único que pode ajudar a gente é a nossa alteza Bom, só a gente, né? Na verdade amamos o vermelho A gente prefere morango ao chocolate em qualquer dia Estamos dispostos a ajudar Não, estamos mais do que isso Estamos felizes em ajudar Ah, é tão bom o chocolatinho Eu quero um pouco Ah, sim Os pandas vermelhos, né? Você tem esse tempo aqui Para rolar um monte de coisas A Katamari deve Conseguir salvar os pandas vermelhos A gente não sabe nada sobre o engenheiro da terra Mas temos certeza que vai conseguir, príncipe Muito bem Boa sorte Sim, isso não tem preço 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 Infivez O que é isso? Mais uma música gostosinha Olha como tem comida no chão Agora que eu vivo aumentando a nossa verba ali no canto superior esquerdo Quanto mais a gente vai rolando a Ichigo de novo Exatamente, o que eu pensei aparecer na interrogação Pegar o mesmo primo duas vezes Caraca, feira do rolo, cheia de coisa aqui Eu vou ter o Reinaldo de Verde, não dá pra ver Ah, quero pegar o outro Isso, aí aumenta bem o tamanho Quase eu pegar assim uma harinha Um minuto hein, pouquinho tempo Ah, queria subir ali Ah, não tem espaço ali Gorila atrapalhando tudo Olha aí Ah, eu não joguei bem Ah, outro primo? Ah Todos estão reunidos aí nessa fase Tudo bem, muito bem Enquanto você conseguiu rolar Isso é legal Mas eu preferia comer chocolate Vamos pra casa? Sim Finalmente está pronto Uma catamara que pode ajudar os pandas vermelhos Um trabalho de amor cuidadosamente rolado pelo príncipe Nós perguntamos quantos desses morangos a gente poderia comprar com essa catamara Até parece que a gente sabe alguma coisa sobre o dinheiro da terra Nós dizemos Nossa, 25.679 dólares e 31 cents E parecemos surpresos Mas na verdade não fazemos ideia Se isso é muito Assim funciona, guardou o dinheiro da terra Eu não sei muito sobre o dinheiro Mas a gente sabe sobre catamari E essa catamari Ah, ela está cozinhando, hein Ah, não tem muito aí Não tem muito não A gente vai ter que se contentar com pandas normais mesmo Mas é o pensamento que conta Eu aprecio isso Então eu só vou pegar aqui 2 dólares e 50 E aí, nossa alteza pode ficar com o resto É mesmo? Está dando pra gente? O que devemos fazer? Vamos botar no cosmos É isso que nós faremos Então mais um planeta Para a nossa Ah, agora é o Vênus Parece bem como a maçã dourada Veio o troféu de bronze Agora nós também amamos quem arrecada dinheiro Vamos pegar outro primo aqui O Opeu Olha, parece que está meio nublado Olá, alteza Todo mundo da escola ama catamari damasi Os estudantes, professores, todo mundo brinca juntos Mas de todo modo, alteza Amanhã temos uma excursão Mas vai chover Então a gente falou sobre isso Durante a aula E decidimos que íamos pedir para você rolar as nuvens Você pode ajudar? Olá, Opeu Está tão flutuante aí Você faz parecer fácil Mas voar é muito difícil, não é? O que? O que? Rolar as nuvens? A gente achava que isso aqui ia ser sobre voar Quando é que a gente terminou de falar Até parece que você pode rolar nuvem Ah, eu quero ser que nem o rei quando eu crescer É, ser que nem eu, né? Então não desista As nuvens podem ser roladas assim Sem dúvida Pensando nisso, a gente já fez isso no catamari damasi Vamos rolar sem algumas nuvens Olha Ah, tão fofinhas O céu é um lugar muito bom para se estar Mas também tem muita chuva Então de novo pode ser refrescante também Muito bem, vamos rolar essas nuvens fofinhas E nesse tanto de tempo aqui Todo o céu deve ficar ensolarado Você vai conseguir, ô PO Boa sorte Cara, mas eu não sei A gente está tipo voando aí Ah, tem nuvens pequenas Para Para pegar De novo Que doideira A gente Tá Mas eu acho que é Ah, aqui tem nuvens menores, ó. Pior que a gente tá jogando com um primo que até combina bem aqui com a... Com a ideia da fase, né? O Pell tem uma carinha meio de nuvem. Isso, agora que cresceu deve ajudar pelo menos um pouco, né? Nem que seja pela perspectiva melhorzinha aqui também. Ok. 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 Tá começando... Ah, consegui pegar o bruxo das nuvens aqui, ah. Será que dá pra pegar todas? Não tem altura ainda com o presente, falta um pouquinho de nada. Vamos pegar o presente ali. Ah, o deus do vento foi pego aqui. Caraca. Ah, você rolou alguma coisa estranha. E com pontinhos. Ah, é o primo Jun. Para de ficar no caminho, velho. 43 segundos restantes. Pegando todas as divindades ali, hein? Não tem muita nuvem mais, ah. Algumas ali. Acho que tá bom. Muito bem. Tudo pronto? Como é que foi? O céu está bom? Ah, é bom rolar o céu as vezes. Vamos pra casa. Acho que a gente fez um bom trabalho, até seis colachados agora. Ah, o tempo agora está muito bom. O espaço está legal, mas o céu é adorável também. O contraste entre as nuvens e o céu é maravilhoso. Bom, acho que linda que seja essa catamare. Olha, de onde é que veio isso? 466 nuvens. Parece meio delicioso, hein? A rosa é para o morango. O azul é para a menta. Mas se dependesse de nós, aposto que nós podemos tornar essa catamare ainda mais deliciosa. Olha, é o primo de um que você estava fazendo na terra. Estava pulando corda no céu. Acho que não faz ideia do que você está querendo falar. Mas parece que isso aqui tem a ver com nuvens. Claro, está cheio de nuvens. Olha, é verdade. E parece bom para comer. Aqueles amarelinhos devem ser com gosto de banana. Seria um ótimo lanchinho para a nossa excursão. Mas eu já tenho meus sanduíches. Eu não posso ficar com isso. Então, Alteza, pode ficar. Muito obrigado. Você é o melhor. É mesmo? Você está dando para nós? Sério? Fabuloso. O que deveríamos fazer? Já sei. Vamos botar no cosmos. Aí está o planeta Oudão Doce. As nuvens se tornaram um planeta. Eu quero ir lá na próxima excursão. «os eu tem que criar internet nospurso». É o planeta só quando Ele está mais conhecido acostumado. Reposito nada, é por exemplo. Ultimately Anthony de Altega não me xamá. É o pé sihinhoあります no olho. Mas ele nosaviorou muito mais que vem cá QUI. Ah, isso foi mais só de alegria e veio mais um troféu com isso, arrumamos a garota com sua capa de chuva. Então, quem mais precisa de ajuda? Tem um elefante precisando de ajuda, deixa eu ver aqui. Maior, maior! Ei, eu sou um pássaro, é isso mesmo, eu sou um pássaro, eu amo o Katamari, eu joguei até minhas penas caírem. Enquanto eu jogo, acho que se eu pudesse ser grande assim, você pode ser grande por dentro? Bom, é verdade, ser grande por dentro é totalmente sobre o coração, então por favor, bom rei, você me deixa ali rolar? Hum, isso nos faz pensar, o que vamos fazer? O que vamos fazer quando crescermos? Ah, oi Juno! Pandas, girafas, qual tem mais a ver com a gente? O que um pássaro, um pequeno pássaro quer ficar maior? Bom, por que ele não vai lá fazer isso? Olha, nossa Alteza é muito maravilhosa, hein? Maravilhoso! Bom, vamos fazer o que o pássaro quer, vamos fazer uma Katamari maior ainda! Solta o pé, vamos dançar e... vamos lá então! Bom, não faz sentido ficar pensando só no futuro, então vamos começar a rolar! Uma Katamari de um metro para começar! Isso vai ser de muita ajuda, não é legal Juno? Você tem tanta sorte, de todo modo! Nossa, o vencedor do dia tem esse tempo aqui para fazer uma Katamari desse tamanho! Bom, sortuda Juno e agora é tudo seu! Nossa, aqui 17 minutos não vai caber nesse vídeo não, deixa eu... Ah, uma música empolgante, a música tema aqui também, essa fase deve ser uma das principais, vamos deixar ela para... Para depois? Porque eu acho que ali vai dar muito trabalho de passar, preciso de uma mais curtinha aqui! Olha, o acabamento não estava tão empolgante, provavelmente porque a Katamari estava muito pequena! Ela estava muito pequenininha, preciso praticar e fazer o fogo por conta própria, não posso ser tão dependente de Katamari Damacy! Ainda não entendo, você pode me mostrar de novo? Ah, que longo dia hoje! Casa com banho quente e... Ah não, esse aqui a gente já teve também! É a fase repetida? É que eu achei que isso aqui ia ser nova, mas não... Não é não... É, tá, calma aí! Volta aí para o... Para o Plaza de novo, a gente está tudo errado aqui! Olá! Ah, porque não era... Vamos lá falar do bebê aqui então! Por que tal alguma coisa assim? Olha, eu rei, você é muito maior em pessoa! Eu costumava ver Katamari Damacy quando eu estava indo na barriga da minha mãe! Eu costumava flutuar lá e ficava pensando... Você rola as coisas e fica maior e você bate e fica menor! Tipo, a vida! Isso é o que eu pensei! Mas algumas vezes não tem muita coisa para rolar, não é? Tem... Tempos assim! Então que tal ficar o maior possível com um pouco de coisas? Ah, estamos entediados com Katamari Damacy! É tão tedioso só ficar rolando... Monstros, calabouços... Jun, a gente já está chegando lá! Ah, o quê? Você quer fazer uma nova regra para a rolagem? Então, tem certeza que isso vai ser divertido? Você é um modelo para mim, Alteza! Um modelo... Ah, então sim! Vai ser divertido! É tão divertido quanto 100 das Katamares habituais colocadas juntas! Provavelmente ainda mais divertido do que lutar com monstros! Apresse! Apresse! Vamos rolar! Então, vamos rolar de acordo com uma regra inventada pelo nosso jovem fã! A regra aqui é... Faça uma Katamari o maior possível usando um número limitado de objetos! É... Rolar com um pensamento crítico! A gente pode fazer isso! A gente quebraria essa regra se fizesse isso direto! Mas... Tem certeza que você vai conseguir! Jun, muito bem! Boa sorte! Bom... Vou pegar só! Coisa mais ou menos grande então, né? Será que vale a pena esse matinho aqui? Acho que sim! Você pode pegar mais 35 objetos, hein? Cuidado! Ah, aquelas ali são muito pequenas! Opa! Já dá pra pegar! Ah! Acabou! Putz! Tá! Então, tudo bem! Pronto! Como é que você gostou dessa regra aí? Tem que pensar bem, não é? Vamos pra casa agora? Cara! Provavelmente dá pra ter ido muito melhor do que isso! Mas... Fazer o que? Ah! Tá mais ou menos! Acho que... Mais ou menos é conforme o jogo está rolando! Tem a diversão de mais duas ou três catamares e três tamacis, né? Mas, de todo modo, a gente tem aqui na nossa mão direita... A famosa nova regra de catamare! Ah! Não! Não! Isso aqui parece um perdedor! Só tem 4 metros e 10! Quem se importa com as novas regras dessa altura? Você pode fazê-la muito maior, né? Lembre-se do ritmo de catamare! Ei! O que é isso? O que é essa catamare? Deveria ser muito maior do que essa coisa! Isso não pode estar acontecendo! Essa vai ser a nossa primeira decepção! É meio que um choque! Eu nem quero olhar para isso aqui! Alteza! Pode ficar com ela! É mesmo, né? Tá dando pra gente? Fabuloso! O que faremos? Já sei! Vamos colocar no Cosmo! Vamos colocar no Cosmo! Como sempre! Pequeno planeta! Olha isso! Incrível! Você é verdadeiramente incrível! Então, tudo termina bem! Quando termina bem! Ali vem o troféu! Nós também amamos o bebê empolgado! A gente sabe o que aquele do elefante é! Oh! Esse primo grande aqui! Tá bom! Esse aqui do cachorrinho é lá para o final do jogo! Será que a gente consegue fazer uma missão menorzinha aqui? Bom, o quarto tá meio que limpo, eu acho! Mas... Demorou muito tempo, né? Ele vai estar na faculdade quando acabar! Os pais são pessoas ocupadas! Eu preciso limpar isso mais rápido! Isso aí já tinha feito! Ah! Esse aqui que é o novo! Eles fugiram! Peguem-nos! É um desastre! Acordei essa manhã! Eles não estavam na fazenda! As vacas e os ursos! Eu amo o Katamari! Eu fico feliz de conhecer o Rei! Mas... Eu tenho problemas mais sérios! Isso não é bom! Nada bom! Por favor, Alteza! Peguem minhas vacas e ursos! Olá! Aqui é o Rei! Sim, sim! Espera só um segundo! O que foi, Beyond? O que? Um... Urso... Vaca? Vacas e ursos agora estão fugindo? O que você quer que a gente pegue eles? Bom, com licença! A gente tá no telefone aqui! Você não pode ver! A gente não tá disponível aí! Olha! A Rainha é adorável! Adorável, né? Bom, desculpa! Vou ter que ligar depois! Até mais! Muito bem! Vamos trabalhar pra pegar aqui essas vacas e ursos! Ah, a gente consegue até sentir o cheiro! O cheiro de vacas e ursos por todos os lados! Pequenas vacas e ursos, grandes vacas e ursos, todos andando por aí, mas... A melhor coisa seria pegar o maior de todos! Você tem 10 minutos pra pegar um, hein? Assim... É... Esse tempo vai ter que gastar! A gente sabe o que você consegue, Beyond! Estamos no meio de um telefonema, então é todo seu! Agora! Ah! Ah! Você pega um acaba! É uma vaca! Com certeza! Quer ir pra casa agora? Não! Vamos de novo! Tá! Deixa eu tentar entender! Ah! É! Tiarinha em frente! Pequeninha! É a estátua? Ponto! Ponto! Tá! Um urso! Tá! Não! Vamos de novo! Ah! Começa em lugares diferentes também, né? Ah! Isso também era! Nossa! Até o cone ali conta com o... Com o varco! Que absurdo! Tá! Ah! Traia da placa também! Meu Deus do céu! Que inferno de fase! Tá! Sempre começa meio... Cercado de armadilhas ali! Tá! O cone não... Não pode! Pode pegar peixes! A... A vontade! Ah! Isso aqui no caso não... Não consegue ainda, mas... Pode pegar as pessoas! Olha, é um urso turbo ali. Aqui na pista parece que tá ok. Tô me parecendo que aqui na pista a gente consegue pegar bastante coisa de crescer a catamari. Você é um leão. Ali tem uma vaca maiorzinha, mas o catamari cresceu. Vou pegar esses aqui. Talvez subir ali. Cuidado com essa. Ah, tem um urso grande aqui no topo da árvore. É um urso, sim. Finalmente. Vamos pra casa? Vamos. Provavelmente vai pegar uma coisa bem maior, mas... Vou ficar satisfeito com esse aqui. Sim, bom, te vejo amanhã. É verdade, né? Adeus. Bom, não tem descanso no cosmo, não é? O que é essa catamari? Você pegou enquanto estava no telefone. De verdade, é vaca ou urso? Pelo Beyonder mesmo, né? Bom, não é como se qualquer vaca ou urso fosse bastar. Você tem que rolar pros nossos fãs e pensar no que você vai pegar. Bom, não foi meio útil. Obrigado, Alteza. Eles são todos pequeninos, mas é melhor do que não ter nenhum no rancho. Por favor, você poderia pegar o maior da próxima vez? Pode ficar com essa catamari como um presente. É mesmo, né? Está dando pra gente? O que faremos? Eu já sei. Vamos jogar no Cosmos. Me pergunto se temos ranchos em outros planetas. Espero que farmos buscar! Mas você não tiver umraum. Que bonitinho o nascimento do nosso príncipe. A melhor cena aí. Ainda vem o troféu, porque também amamos o fazendeiro das vacas e dos ursos. Depois de toda a jornada, veio a recompensa com o nascimento do Prince. Imagina até que não tenha muito mais jogo pela frente agora, depois dessa cena. Vamos ver, tem mais dois pedidos de ajuda, esse pedido grande ali do elefante e talvez aí essa... Cadê? Quem é que tá com esse... com esse cabelinho aí? Ah, aqui embaixo, tá. Demorei pra achar, tá, valeu. Então, na sequência aí, a gente faz mais essas fases e vê no que é que dá. Vou ficando por aqui, agradecendo como sempre a companhia de vocês. Valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima. Um, dois, três, quatro Tsc, set, let's flat, telas, te soz. Vamos lá! Tsc, set, 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 set. Tsc, set, set, set. um, dois, três, quitch tay, tsc, set. Obrigado.